Vivi, primeiro, como está sendo essa experiência de jogar o principal torneio de pôquer do mundo? Bom, todo jogador de pôquer que já teve a oportunidade de vir para Las Vegas e planeja viagem espera esse torneio durante um ano, né? Então, é muito gostoso estar aqui, é muito gratificante. É um longo caminho até você poder jogar um main event sendo um jogador profissional de pôquer. O dia não começou muito bem para mim, mas a estrutura do torneio é muito boa. É claro que é melhor ter 300 blinds, 400 blinds. Agora eu vou voltar do dinner break só com 50 blinds, mas 50 blinds ainda é muito blind e espero recuperar. E ainda tem o 8-team nisso tudo, né? Além de todos os competidores, essa rivalidade entre os países, como isso acrescenta, dá uma motivaçãozinha mais? Ah, uma brincadeira gostosa, né? E é um free roll para ganhar um pacote para o ano que vem. Eu estou muito feliz com o meu time, eu tenho certeza que são jogadores muito competentes e que vão me ajudar a tentar ganhar essa competição. No ano passado deu o Brasil, o que vocês estão planejando ali, se conversaram entre si para tentar buscar o bicampeonato? Bom, a gente conversou um pouquinho sobre o dia 1C, que é o dia que a gente ia jogar. A gente pontuou que é um torneio muito deep, que a estrutura é muito boa, então que não tem por que apressar as coisas, tem que ter bastante paciência. E que a melhor estratégia para hoje era o ABC mesmo, porque ainda a proporção de recreativos para jogadores profissionais é maior de jogadores recreativos, então não tem por que inventar moda. E vamos ver se a gente passa para o dia 2, como é que passa e a gente conversa mais um pouco. De todos os times aqui, tem algum que você tem mais medo, assim? Vamos dizer, algum que você acha mais forte? Ah, eu acho que o time da Alemanha é bom, tem dois jogadores muito, muito, muito bons, mas todos os times têm chance, é pôquer, né? Então não dá para subestimar ninguém. E aí E aí E aí E aí E aí